Infelizmente, mais uma vez, em mais um ano, Três Lagoas enfrenta surto de dengue. Para vocês terem uma ideia, a equipe do setor de endemias localizou 40 focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Vamos acompanhar nesta reportagem do Israel Espíndola. Mato Grosso do Sul vive um momento delicado referente à Covid-19 e Três Lagoas não é diferente. Os hospitais estão super lotados. Além da pandemia provocada pela Covid, nós temos que enfrentar um outro problema, que é bem conhecido dos Três Lagoenses, a dengue. E é sobre este assunto que eu converso agora com o Alcides Ferreira, que é o coordenador do setor de endemias. Estamos realmente vivendo um surto de dengue? Estamos sim. Três Lagoas tem uma parte, alguns bairros das cidades com um número bastante elevado de casos de dengue. Então, a gente já está numa situação epidêmica nesses bairros. Agora, você já se sabe qual tipo de dengue está cometendo aqui em Três Lagoas? Os últimos isolamentos que foram feitos foram no finalzinho do ano de 2020. Nós conseguimos isolar ainda o sorotipo 2, que tem circulado aqui desde 2018. Já estamos fazendo várias coletas. Por esses dias vamos ter novos resultados do LACEM, para verificarmos se tem um novo sorotipo, se um, ou três, ou quatro, algum desses, também está circulando em Três Lagoas. Nós temos acompanhado que o Fumacê tem percorrido aí os bairros de Três Lagoas, mas a população também tem que colaborar. Está sendo feito algum mutirão de limpeza nesses bairros? Sim, nesses bairros onde foram detectados o aumento bem expressivo dos casos de dengue, durante o nosso acompanhamento. Nós entramos também com o controle mecânico, que é isso, é mutirão. Então, Santa Luzia e região já foi feito, Interlagos, Vila Piloto, Novo Oeste, todos já entramos com mutirão. E aí, na sequência, como é uma atividade já emergencial, por estarmos nessa situação, entramos com o carro da UBV, o chamado Fumacê, e estamos percorrendo esses bairros. Cada bairro desses vai receber cinco visitas do carro, com intervalo de três dias. Agora, Alcides, esses colaboradores que vão fazer esse mutirão aí, esses funcionários aqui da Prefeitura, o que eles relatam quando chegam em alguns terrenos? O que eles encontram de verdade? Muito material que não precisava estar lá, material descartável, que poderia ter sido colocado para a coleta pública levar, outros materiais que têm utilidade, que poderiam ser colocados em local seco e coberto. Então, assim, é bastante descuido da população que tem levado a esse aumento de casos. Agora, Alcides, os sintomas da dengue podem até transparecer, que também é da Covid, né? Fica aí o alerta. Fica o alerta. Isso tem acontecido muito. As pessoas com medo de ir à unidade de saúde, achando que é Covid, e quando dá negativo o exame, encaminha para a dengue, acaba sendo dengue, e isso tem acontecido ao inverso também. Então, as pessoas têm que observar os sintomas, e dentro da necessidade, procurar atendimento médico. Para a gente finalizar, ressaltar novamente, a limpeza é imprescindível para combater a dengue. Imprescindível. Uma vez por semana, o morador olhar o seu quintal, eliminar a material que está acumulando água, que tem água parada, você elimina o criador do mosquito, e aí você diminui essa população do vetor, e com isso diminui os casos da doença. Tá certo, Alcides. Obrigado pela informação. Então tá aí. Além da Covid-19, os três lagoenses também precisam enfrentar este surto da dengue.